Estamos juntos para mais um vídeo aqui do canal e é o seguinte Esse vídeo aqui é para você que pretende instalar o Wi-Fi no seu PC Isto porque na maior parte das vezes o roteador é instalado na sala E de repente você decide colocar o computador no quarto Eu já falei isso em outros vídeos Só que dependendo né, você vai ter que puxar um fio até lá no quarto tá No caso de você querer pegar da sua casa né, de um cômodo da sua casa tá Para outro cômodo você vai precisar de um adaptador Wi-Fi E aí você tem nesse caso né, dentro da sua casa e tal, você tem duas opções muito legais Esse aqui é um adaptador Wi-Fi USB tá, ele é bem simplesinho, vem com anteninha O disquinho de instalação, se você se enrolar Caso seu notebook não tenha leitor de DVD ou esteja com problema né, o leitor de DVD Ou seu PC não tenha leitor de DVD Aqui no canal tem um vídeo que explica como que você vai fazer para baixar o drive dessa anteninha aqui Beleza, então baixou o drive, conectou lá, você vai se conectar ao Wi-Fi da sua casa de boa Beleza, só que tem mais uma opção aqui que eu vou te mostrar agora No caso dessa aqui, ela é externa né, é USB Agora essa aqui é uma placa D-Link Air Plus Ela é Wi-Fi também, só que ela vai conectada no slot da placa-mãe do seu PC Principalmente no Windows 10, eu acho que ela já reconhece na hora o drive Então provavelmente se você tá usando o Windows 10 aí, você não vai precisar de estar baixando o drive Para que ela funcione, e cá entre nós ela é muito boa É 2,4 GB também, e funciona perfeitamente dentro da sua casa, beleza? E dependendo da situação, se o Wi-Fi do seu vizinho chegar até a sua casa Aí simplesmente você não precisa de usar a antena externa Essa daqui vai dar conta do recado de boa Existem várias marcas de adaptadores Wi-Fi Mas a maior parte deles é 2,4 GB Mas você encontra mais potente, beleza? Agora vamos para a terceira opção A terceira opção é essa aqui, é uma anteninha Aquarius 2,4 GB também Só que o que acontece, ela é externa Ela vem com essa gravatinha aqui Aí você coloca do lado de fora da sua casa Tá lembrando que vamos supor que você vai pegar a internet do vizinho Que mora na frente da sua casa Aí você vai ter que virar essa parte aqui Para a casa do vizinho, para que o sinal chegue bom Então tem que chegar, para você navegar com uma certa velocidade razoável Precisa chegar pelo menos 3 pontos de internet para você navegar Belezinha, 2 pontos você consegue navegar Mas com 3 pontos fica muito melhor E o melhor de tudo é que essa antena aqui Ela vem com cabo USB Eu estou usando uma dessa aqui no meu PC Ela vem com cabo USB com 10 metros Então vamos supor, vai que o seu PC está lá na sala Você coloca ela do lado de fora de casa, né? E vira lá para a casa do vizinho Dá para você também colocar ela embaixo do beiral, né? Ela é totalmente selada, tá? Então não entra chuva nela de jeito nenhum, beleza? Então essa é a terceira opção E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque vira e mexe as pessoas vêm aqui na loja Me perguntar o seguinte Olha, eu vou ter que fazer cabos Passar lá pela sala E aí fica aquele monte de cabo, né? Por fora, sai? Aí fica estranho, né? Então o pessoal prefere colocar antena Wi-Fi E se você for pegar do vizinho Essa daqui vai ser legal Tá? Muito boa E outra coisa Algumas pessoas vivem se perguntando o seguinte Ora, mas a velocidade da internet não cai? Na minha... Ó, essa é a minha opinião, tá? Na minha opinião não cai Mesmo porque eu transfiro os meus vídeos aqui Para a plataforma do YouTube Usando essa daqui, tá? Então até agora Sei lá, não achei nenhuma diferença Mas no outro PC aqui da loja Eu uso uma dessa daqui, ó Também Não tem diferença nenhuma Eu entro aqui no YouTube Assisto os vídeos dos canais que eu sou inscrito Canais que eu também não sou inscrito Também eu assisto da mesma forma E no caso dessa daqui Igual eu te falei, né? Só para não ficar dúvida Eu vou deixar, né? Um link aqui na descrição do vídeo Para que você possa baixar o drive Caso o seu drive de CD aí não esteja funcionando Do notebook ou do PC Mesmo porque hoje em dia, né? Tem muitas lojas que estão vendendo já o PC compacto Então ele não vem com o leitor de CD e DVD, tá? Aí no caso você vai precisar de baixar um programinha Mas eu vou deixar o link de um vídeo Para explicar para você certinho Como você vai fazer para baixar o drive dessa anteninha Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui Caso você não me conheça Eu sou Nevaldo Souza, tá? Então já clica aí no botão de inscrever-se Não custa nada a sua inscrição É muito importante para nós E se der, né? Se você achar que vai ser legal para você Compartilhe esse vídeo Para que ele chegue muito mais longe E para que ele possa ajudar mais pessoas E lembrando mais uma coisa Tudo que você aprender aqui nesse canal Você vai conseguir usar para consertar o seu computador, né? Notebook é na parte de programas Você vai poder ganhar um bom dinheiro aí Se você for trabalhar no ramo Porque caso você não saiba Tem muita gente ainda usando computadores Principalmente pequenos comércios, tá? Beleza? E vai ser legal, tá? Nunca é demais aprender uma nova profissão, né? Então isso vai ajudar bastante você E caso você tenha o seu emprego aí E queira fazer uma renda extra Esta é uma boa oportunidade Mesmo porque, né? Você não vai pagar nada para aprender Tudo que eu vou ensinar aqui A única coisa que eu vou pedir para você É que você faça o favor, tá? De se inscrever em nosso canal Para nos incentivar a continuar gravando mais vídeos Beleza? Tamo junto? Já clicou no botão de inscrever-se? Eu vou ficando por aqui No final do vídeo Eu vou deixar quatro playlists Para você se inteirar mais a respeito do assunto Belezinha? Valeu! Obrigado a todos Este foi o vídeo de hoje Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um abraço E até mais!